O britânico Lewis Hamilton, campeão da última temporada de Fórmula 1, vai largar na frente na primeira corrida desse ano. Etapa final da classificação em Melbourne, na Austrália. E uma Mercedes bateu forte. Bandeira vermelha, o Bottas estampou. Pelo rádio, o tetracampeão Lewis Hamilton, companheiro de Bottas na Mercedes, quis saber como ele estava e foi tranquilizado pela equipe. Valtteri Bottas está bem. O que ele não garante é que o carro vai estar no grid na corrida. O estrago foi grande. A pancada foi de 27 Gs, o que significa 27 vezes o peso da gravidade. O impacto foi fortíssimo. Para Valtteri Bottas, levantar, caminhar e ainda saber que amanhã tem corrida, não é fácil. Claro que machucou. Onde eu pergunto? É difícil até de descrever. Foram 27 Gs, né? Mas fizemos todos os exames e não tem nada de grave. O inglês Lewis Hamilton vai largar na primeira posição. Ele fez o melhor tempo, 6 décimos de segundo mais rápido que Kimi Raikkonen da Ferrari. É a sétima pole position dele na Austrália. O grid de largada ficou assim. Hamilton em primeiro, Kimi Raikkonen da Ferrari em segundo, Sebastian Vettel, companheiro de Kimi em terceiro, Max Verstappen da RBR em quarto, em quinto, Kevin Magnussen da Haas e em sexto, Romain Grajean, também da Haas. A Globo transmite o GP da Austrália a partir das duas da madrugada no horário de Brasília.